Waka waka Bitcoeiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, eu sou o Bitcoeiro camarada, lembrando, arroba Bitdove no Twitter, arroba Bitcoeiros, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa esperto na sineta pra receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado, arregaça o like também, depois que você não curtir, você tira o like, hoje a gente vai falar sobre memes, é, memes, lembra disso aqui? Olha lá, Money Printer, Money Printer, gol. Pois é, esse artigo aqui escrito pelo Nick, a Coin Monks, Bitcoin Red Pill, é o Red Pill, a pílula vermelha do Bitcoin, a maneira mais fácil e eficaz, é, eu vou ler isso aqui no Outline, Ó, tá vendo aqui, dá pra ver os memes, né, o meme do Money Printer, né, indo brrrr, e o Bitcoin Miner going brrrr, pois é, um meme aí que tá bem famoso, né, como a gente viu lá no clipe do DJ Skrila, por exemplo, a música Feiting My Money, né, Money Printer, Go Brrrr, é um meme aí que tá bem forte, os tempos pedem, né, esse meme, né, esse é um meme, então, que, né, tá aí em voga. A arte de um grande meme tem o potencial de dar aquela pílula vermelha pras massas, né, de redpilizar as massas, mesmo sem que elas percebam, permitindo, né, que elas comprem Bitcoin pela primeira vez com maior facilidade, aí, quando tiverem a oportunidade. Não só isso, mas também informa eles, né, sobre o quão ruim é o sistema financeiro atual. Memes de todos os tipos podem ter milhões, até bilhões de visualizações online, né, com quase todo mundo, até conhecendo, né, esses memes. Os memes acabam se popularizando, viralizando, né, como o pessoal gosta de falar. Literalmente, todo mundo no mundo, né, faz algum meme, né, usa meme de alguma maneira. E com todo mundo aí na internet, hoje em dia, especialmente em tempos aí de, né, de pandemia, corona, tal, o pessoal tá mais e mais aí, dentro aí da sua máquina, né, dentro da máquina, né, nunca tivemos uma melhor, né, uma oportunidade aí tão grande, né, e tão fácil de trazer esse redpil aí pras massas. Por esse artigo, eu vou exibir, mostrar alguns dos memes, né, que começaram, que ou começaram na comunidade Bitcoin, ou que a comunidade Bitcoin ajudou aí a, né, levar pro mainstream, levar pra fora da comunidade Bitcoin. Esses memes ajudaram a comunidade Bitcoin a sobreviver, né, e até a crescer, a thrive, a, tipo, se desenvolver, nos dando essa esperança de que vai funcionar também pra o pessoal, pra qualquer pessoa que chegar, né, pros newcomers. Esses memes são lendários, eficazes e, né, como um todo, informativos. Stacking sets, né, acumulando satoshinhos. Stacking sets. O que é um set, né, um norme, um pessoal normal, aí, uma pessoa que não conhece de Bitcoin pode perguntar. E aí você vai responder, é a menor unidade do Bitcoin. Ó, tá aqui, ó, vamos tomar um cafezinho e eu vou contar tudo pra você. Stacking sets, né, nasceu aí com o Matt Odell, que é do podcast lá, Tales from the Crypt, e se transformou em um meme icônico aí na comunidade. Quase todo lugar que você vai aí no Twitter do Bitcoin, você vai ver um screenshot aí de alguém, ou seja, vira e mexe e aparece alguém mostrando, ó lá, comprei um satoshinhos, né, tô fazendo um stack em mais sets, aí mostra quantos satoshinhos ele comprou aí no aplicativo X ou na corretora Y. Nunca vendendo, né, nunca estou vendendo, só fazendo stack, só, né, acumulando meus satoshinhos. Acumular satoshinhos nos dá a claridade de que sim, você não tem que comprar um Bitcoin inteiro, você pode comprar, né, uma fração, comprar alguns satoshinhos. Você pode comprar até uma peça aí, né, ou seja, um de 100 milhões, que é, né, 100 milhões de satoshis compõem um Bitcoin. Isso aí, então, pode ajudar, né, a facilitar esse processo do pessoal novo, entrar, comprar Bitcoin, né, fazendo que seja meio no assustador, porque eles não têm que colocar, né, tanto assim pra ter um pouco. Podem só colocar um pouquinho e ter um pouquinho, não acontece nada, testar aí. Os Bitcoiners podem, né, usar, ir no seu passo, no seu próprio passo. Ninguém, né, tem que ter vergonha do número de satoshis aí que eles acumulam, satoshinhas. Os Bitcoiners, os Bitcoiners, né, atualmente adoram ver novas pessoas com, né, colocando a mão na lama e, né, e dando certo e funcionando, né. Uma pessoa pode ver stacking sets como um tipo de jogo, né, um jogo de poupança, um stack aí com moeda virtual, né, você faz um stack aí, acumula o quanto máximo que você puder e vê aí o seu, né, o network aí, a sua poupança crescendo aí com o tempo. Oba, hoje é dia de pagamento, vou fazer, vou acumular uns satoshinhas. É, pois é. Não, não, não. Aí, fede, né, fede o money printer, né, a impressora de dinheiro. Não, aí vem o libertário, né, chorando. Não, 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 você não pode inflar a economia artificialmente criando dinheiro pra lutar, né, quando você tem um ciclo aí negativo, você só pode, não pode mudar os sinais do mercado usando política monetária, você está distorcendo a taxa de juros natural, não, não. Ah, money printer go brrrr, a fede, né, o fede não está nem aí, chora aí, libertário, chora, Ancap. Esse meme começou na comunidade de Bitcoin, mas ainda não é claro, né, quem é o, quem foi o grande criador aí dele. Independente é um meme que pode, que pode ser um grande driver aí, pode estimular aí um monte de pessoas em direção aí ao Bitcoin, né. Esse meme veio como resultado da epidemia aí do coronavírus. Milhões ao redor do mundo perderam seus empregos, resultando aí no governo dando, né, entregando dinheiro de helicóptero, né. Literalmente imprimindo quantias aí massivas de dinheiro pra distribuir aos seus cidadãos com a esperança, né, que eles vão gastar pra reviver a economia. A fede expressou aí publicamente que eles podem e vão imprimir quanto dinheiro precisarem e não tem absolutamente nenhum limite, né, pra quantia de moeda que eles podem, né, emitir. Isso cria problemas econômicos como inflação, né, e uma hiperinflação aí, né, vindo aí, looming, em vias aí, em florescendo, digamos. Minha parte favorita sobre esse meme é que as pessoas começam a questionar mesmo o governo, né. Eu lembro dizer, contando pra minha mãe sobre esse estímulo, esses mil e duzentos dólares aí de pacote de estímulo. E ela me disse, ah, quanto, como eles estão pagando, mas como eles estão pagando por isso, né, isso não faz nenhum sentido, como é que eles podem simplesmente fazer isso, né. Então ela foi pesquisar um pouco, né, pra encontrar respostas pras perguntas dela. Isso é uma pessoa que nunca, mas nunca se questionou, nunca fez nenhuma pesquisa sobre esse assunto, né, do dinheiro. O pessoal é um tabu quase, né, o pessoal tem, não gosta de, ah, não, dinheiro, não consigo entender, não, não quero tocar nesse assunto. O pessoal tem um tabu com dinheiro, realmente, porque a gente foi, anos e anos, né, O dinheiro foi, o sistema financeiro, enfim, né, com todo aquele bubbling, todas aquelas, né, contas e esquemas financeiros que fazem você não entender realmente como funciona o dinheiro. Não é fácil entender como funciona o sistema financeiro hoje em dia, né, não faz nenhum sentido. Se você contar pra uma criança, ela não vai conseguir, né, entender, mas como, né, que funciona isso, né, não faz nenhum sentido, não, quando tudo é escasso, né, o dinheiro também deveria ser, mas não é, mas aí ele explica que é porque isso e aquilo, é aquele instrumento tal e tal, e o pessoal acaba, né, quem não se especializa nisso, e quem se especializa acaba se especializando em, né, em reibimboca da parafuseta e não se questiona também. Esse meme fez as pessoas pensarem aí, começou as pessoas começarem a parar pra pensar quem é a Fed, né, e por que elas estão, por que elas têm a ver, né, com dinheiro, por que elas têm esse poder aí sobre o supply, aí sobre a oferta de dinheiro, por que parar então nos 1.200, por que não 10 mil, por que não 100 mil, por que não 1 milhão, né, pois é, ó, o velho, velho grita contra uma nuvem, né, o meme aí do, dos Simpsons, né, o velho grita contra o Bitcoin, velho, Old Man Yells, né, esse é um meme aí conhecido também, ah, um dos memes mais famosos aí que veio dessa comunidade, ah, partiu aí então da comunidade Bitcoin, olha só, essa gema começou porque é uma das pessoas trolando aí o Peter Schiff no Twitter, o Schiff, né, é um crítico do Bitcoin que constantemente tenta, né, falar, falar mal sobre Bitcoin da maneira que ele pode, né, sempre que ele pode encontrar alguma pra falar de Bitcoin e falar mal, né, ele fala. Se você não conhece, o Schiff, ele tem a sua própria empresa, onde ele vende ouro, né, que pode ser visto como um competidor aí pro Bitcoin, né, o engraçado é que ele aceita Bitcoin, né, pra vender ouro, mas tudo bem, vamos relevar, né, ele fala que é inútil, não serve pra nada, mas ao mesmo tempo ele aceita pra vender ouro. Bom, ambos aí são considerados dinheiro duro, né, dinheiro forte, o que significa, ou seja, que vão ganhar, ambos vão ganhar bastante, né, quando o dinheiro fiduciário colapsar, né, as pessoas buscarem por um safe haven, né, e por um abrigo pra armazenar o seu valor. O Schiff, aí, então, é um economista muito inteligente, é alguém que pode, de quem você pode aprender aí dele também, né, mas ele nega o Bitcoin com toda a sua força, né, e a idade dele aí não ajuda ele também a entender, né, mas é, são os meios, né, o cara tá muito investido em ouro, né, então ele meio que aproveita aí o pouco entendimento dele do Bitcoin, né, pra se promover de alguma forma, promover a empresa dele, pro pessoal que acredita em ouro também, como ele, né, pros velhos como ele. Ele tem um público, certamente aí, que gosta dele, exatamente porque ele mete aí nos bitcoineiros. Então, como estratégia de marketing pode ser interessante, né, tem bom engagement também, o pessoal do Bitcoin, né, Fale mal, mas fale de mim, acaba, né, trazendo ele aí, levantando a bola dele, alright? Eu não esqueci a minha senha, né, ele escreve aqui um caso aí que aconteceu com ele, ele perdeu o Bitcoin, ele perdeu a senha do aplicativo, sei lá, da carteira dele. Aí ele falou, não esqueci minha senha, minha senha, a minha carteira esqueceu a minha senha. Aí depois ele descobriu que não, que ele tinha esquecido mesmo, ele tinha se confundido, enfim. O Chiffre teve, ah, olha, ele aqui, o Chiffre teve um dilema uma vez no Twitter, como a sua carteira de Bitcoin esqueceu a senha dele, né? A história é que ele estava usando um app aí de carteira no telefone e ele foi logged out, foi desconectado aí através de um update da carteira. Ele não só tinha esquecido, né, de escrever a seed dele, né, o backup dele, backup da carteira dele, mas, né, ele confundiu o PIN de segurança dele com a senha, né? Então esses são erros aí, né, que fazem com que uma pessoa perca Bitcoin, né? E também danifica um pouco a sua credibilidade, né, um cara que, né, ele é um, porque é um cara que deveria saber, né, cuidar, né, pelo menos de uma senha, um PIN, uma senha, algumas palavras, né? O cara faz custódia de tanto ouro, não pode fazer custódia de algumas palavras. Ele é um homem muito esperto aí, né, quando o assunto é economia austríaca e dinheiro sound money, dinheiro duro, né, dinheiro forte, mas quando o assunto é tecnologia, nem, não tanto, né? E naturalmente o meme aí, Ok Boomer, né, foi, nasceu aí de muitos, muitas pessoas trolando, né, ele em seus posts de Bitcoin. Alright, não sei se nasceu aí, mas enfim, nasceu, mas se adaptou rapidinho a essa situação, né, e foi propagado aí também. Esse meme não é necessariamente específico do Bitcoin, mas ele, né, nos ensina uma lição valiosa. As pessoas, elas são ensinadas aí a sempre respeitar as pessoas mais velhas, né, o que eu concordo, né, mas porque elas podem passar conhecimento aí muito valioso, mas só porque você respeita os mais velhos, não significa que você tem que concordar com eles o tempo inteiro, né? Os velhos são sábios, mas eles têm aí, né, não têm tanto conhecimento tecnológico, e que até, que hoje em dia até um preteen, até uma criança, né, seria, saberia mais, né, do que esse senhor de idade. Então pode ser difícil aí para os boomers se adaptarem a essas ideias complexas como o Bitcoin, especialmente depois de ter vivido uma vida inteira, né, quando o seu governo basicamente controlou o dinheiro deles e tudo, né, o dinheiro e tudo deles, né, foi a geração que abriu as pernas aí para o Estado. Então é ok aí, dá um, tipo, brincar um pouco com esses boomers aí que não sabem melhor, né, não sabem bem, né, sobre essas coisas. Afinal de contas é só uma brincadeira, né, o pessoal deve conhecer as suas limitações técnicas também, a maioria sim entende, né, enfim. Alright, no corner. O que é um Bitcoin e por que eu devo comprar? O HODLER, Riquezas Eternas e Big Booty Bitches, e bitches com tetudas. No corner, you son of a bitch, I'm mean. É aquele, né, o Rick no episódio aí do... que ele faz, como é que chama? Ele sai com um crew aí de... Tipo Ocean Eleven, enfim. Pessoal que conhece o Rick and Morty lembra dessa, né, son of a bitch, I'm mean. Filha da mãe, eu estou nessa, eu vou entrar nessa. É uma coisa assim. Esse clássico aí da timeline foi criado por ninguém mais, ninguém menos que a lenda do stacking, né, de fazer, de acúmulo de satoshinhos, American HODL. Eu não tenho ideia de qual foi a inspiração aí que pra criação desse meme ou como aconteceu, mas é um meme que teve um efeito positivo aí na comunidade Bitcoin. Esse meme, né, fez com que indivíduos comecem a fazer stack sets, acumular sets, né, o double meme here, o meme duplo aqui, né, eles vão mão a mão, né, vão de lado, né, o mais, o máximo que eles puderem, né, pra poder ter as recompensas, né, de obter esses sets, né, acumular esses sets. E quais são essas recompensas aí, você pergunta? Bem, são riquezas eternas e bitches com, né, big titties, claro. Aí é o, né, o famoso 6.15 BTC, né, é uma conquista massiva, né, e a maioria das pessoas não, vão terminar, né, colocando você numa classe de riqueza, né, de um nível aí alto, se dentro de 10 anos, talvez 20 anos, especialmente quando as recompensas de mineração, né, são divididas pela metade a cada 4 anos, fazendo com que esse alvo, né, você acumular 6.15 BTC, seja cada vez mais e mais difícil, né, de chegar até ele, né. Alright. Isso foi, essa foi uma maneira, ou seja, de 6.15, falar, não, você quer ter mais sets, stack sets pra, né, big titties bitches, man. Eternal riches and big titties bitches. Uma maneira divertida e amigável aí de encorajar, de estimular novas pessoas a entrar no Bitcoin. E quando eu falo que ela estimula pessoas a stack more sets, sets, né, stack more sets, stack more sets, acumular mais satoshinhos, não tô brincando. Foram meses desde que começou esse meme e ainda vejo pessoas por aí usando ele, né, usando esse meme, falando que estão chegando, estão acumulando. Além de, né, usar ele, né, quando brincar, tá de sacanagem aí com amigos. As pessoas, claro, sabem que é uma brincadeira e não garante nada dessas coisas, né. Ou será que não? Mas as pessoas, é, colocaram aí como objetivo que 6.15 BTC, né, é um objetivo aí a ser alcançado. É uma quantia muito boa, né, pra se ter e dar pra eles um grande, né, puxa aí no futuro, no seu poder de compra futuro, né. Se um amigo perguntar por que eles devem comprar Bitcoin e você disser riquezas eternas e, né, e vagabundas com tetas grandes, eu, né, duvido que eles vão recusar, que eles vão achar ruim, né. Rodo, 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 esse é o meme que eu tô usando aqui na minha camiseta, né, é o stands hold on for your life, né, não é verdade, mas o pessoal hoje em dia usa assim, né, o segura com tudo, segura for your life, com tudo aí, com a sua vida, né. E quando se trata da volatilidade do Bitcoin, eu não posso estressar a importância, né, de você lembrar desse mantra, né, desse rodo, 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 segura, não vende, se aguanta, não seja sardinha, não seja mão de alface. Esse meme foi criado quando um usuário aí do Bitcoin, ele queria escrever hold, né, mas acidentalmente escreveu o rodo. A gente já fez um programa aí sobre o rodo, só eu vou colocar aí nos comentários aí pra você ver, pra explicar exatamente o que significa o rodo e de onde ele surgiu, né. Ele basicamente é um dos memes mais usados, né, em toda a comunidade de Bitcoin. Os rodo são, né, a espinha dorsal do Bitcoin, eles mantêm ele vivo, né, não vão deixar ele cair, chegar a zero. Os rodo são tipicamente as pessoas que já estão redpilled aí, já, né, já vem o Bitcoin com outros olhos e, né, estão aí com tudo dentro da causa, fazendo o que eles comprem aí, todos esses satoshinhos baratos aí de mãos fracas, de mãos de alface, que se assustam com quedas do preço aí com a volatilidade. Os rodo têm mãos fortes, né, e estão dispostos aí a andar nessa montanha-russa sem medo aí da volatilidade, sem medo das subidas e descidas altas e baixas. O rodo foi muito ruim, né, pra pessoas que se recusam a educar, né. As pessoas não educadas, né, shitcoiners e pessoas buscando ganhar, entrar em esquemas de riqueza, de ficar rico rápido, sempre são, se ferram aí com a volatilidade do Bitcoin e terminam vendendo por um preço mais baixo, né, do que eles compraram, terminam perdendo. Se você não tem paciência, né, paciência nesse mercado, aí fica irritado e não vai sobreviver. Além disso, né, como você não pode fazer rodo aí de nada além de Bitcoin sem perder valor, né, em termos de BTC, não em dólar, em termos de dólar, no longo prazo, no longo prazo, pode ser que tem, né, pumps and dumps, né, criptokits, mas no longo prazo só o Bitcoin. Então não tem nenhum, não faz nenhum sentido você ficar fazendo um rodo aí de altcoin. Altcoin, se você quer brincar de cassino, você compra com o objetivo, vende, né, faz trade, trade sem, né, e o Bitcoin você vai acumulando seus lucros em Bitcoin. Assim que se faz, né, se você quer brincar de altcoin. Fazer rodo de Bitcoin, né, deu recompensas, recompensou todos os seus participantes bastante, né, com muitas moedas, com muitas velas verdes e sensações aí eufóricas, né, a vela verde, as famosas velas verdes. Enquanto você fazer rodo, né, então você, né, garante, por enquanto, né, pelo menos, baseado no histórico atual, você pode ter, você garantir, com garantia, fez dinheiro aí com seus bitcoins, né, ganhou poder de compra. Mas fazer rodo, né, não se aplica também, apenas, quando o preço cai, né, também se aplica quando o preço sobe, né, se você fez um monte de dinheiro aí, né, em termos de moeda fiduciária, quer vender um pouco, né, para se recompensar, tudo bem, aproveita, faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas tenha cuidado, né, quando você comprar de volta, porque você pode terminar comprando por um preço maior, né, e vai acabar tendo ainda menos bitcoin, né, além disso, você também, porque, ou seja, você achou que está muito alto, vendeu, e aí, de repente, continua subindo, você se desespera, quer comprar de novo, para depois revender, e aí, meu, aí já era. Então, né, quando você entra nesse ciclo aí de fazer trade, se você não é um trade aí, um trader, né, com experiente, vai ficar tomando decisão, assim, na, né, na lata, complicada, viu, mas tome e cuidar, então, você pode terminar comprando mais caro, além disso, né, você tem que lembrar, porque você está no bitcoin, para início de conversa, eu não quero nenhum fiat de merda, né, dinheiro, moeda fiduciária, eu não estou vendendo nenhum, nenhum bitcoin, acumule, faça ródulo, e só gaste, gaste quando você for, né, gaste, precisar gastar, precisar, né, usar para alguma coisa, nunca venda por moeda fiduciária, né, entrar nessa onda de vender, depois você vai acumular dólar, enfim, né, nunca venda por moeda fiduciária, esse é um mantra aí do Rodler, e por último, mas não menos importante, um dos meus favoritos, né, orange coin, good, number go up, a moeda laranja é boa, o número sobe, é, ninguém sabe aí quem começou esse meme, mas eu sou um fã favorito aí desse, é um favorito aí do Twitter, por um tempo já, o meme é assim, simples como é, eu acho que quem começou foi o Bitstain, ou, ou, a dupla lá, Pierre Rochard e Michael Goldstein, né, os caras da, da Satoshi Nakamoto, no Nakamoto Institute, eu acho que, vem deles esse aqui, orange coin, good, number go up, eu, se eu não me engano, vem deles, é, o meme é simples, né, moeda laranja, o bitcoin é boa, e o número sobe, o preço sobe, não tem nada, seu goofiness, a sua, né, bobaboseira, essa sua simplicidade, é o que levaram esse meme a ser o que mais pega atenção aí do pessoal, né, por quê? Porque todos os newbies, né, todo o pessoal que tá chegando, é, 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 tudo que eles realmente precisam saber, né, quando eles estão entrando, a moeda laranja é boa, o preço sobe, eu quero, acumula, segura, faz o rodo, esse meme, né, faz com que as pessoas fiquem bullish aí, né, e o número go up, é a maior, é, o número, né, ou seja, o preço subindo, sempre que o preço sobe, o pessoal se interessa, né, o olho começa a abrir, a ganância começa, né, a bater aí, no ser humano, e o pessoal se aproxima do bitcoin, né, durante os anos aí, os anos que passaram, a última década, entre os, através dos ciclos de boom and bust, né, de subida e queda, queda e alta e queda, quando o pessoal aí do number go up, do número tá subindo, eticamente tentou obter alguma, né, tentaram obter algumas moedas laranjas, doces moedas laranjas, fazendo com que o preço subisse, né, criando mais rodlers curiosos, né, o pessoal, ou seja, esses são ciclos de ganância, que fazem com que o preço soba, e mais curiosos cheguem, vários ciclos aí de rodlers vão se formando, e com o tempo a gente vai tendo mais e mais rodlers aí, para criar uma economia circular, né, o aumento no preço também segue, também permite que mais dinheiro seja direcionado, para construir infraestrutura, né, ao redor do bitcoin, além de fazer, né, com que os rodlers fiquem mais ricos, né, fazendo com que eles queiram ainda mais, então, obviamente, quanto mais pessoas querem um pouco de moeda laranja, melhor para o preço, né, os mesmes são, sem dúvida nenhuma, a maneira de fazer com que os norm, o pessoal normal, é, ou seja, o redpill, é aquela, né, aquela primeira, aquele pio, aquela pílula, que vai, tipo, desconectar ele, né, da matriz, que vai fazer ele tomar a atitude de ir lá e comprar o primeiro, depois ele vai entrar numa toca aí, meu filho, a toca do coelho não tem fundo, mas o redpill é esse meme idiota, de o dinheiro vai, de rodal, de que vai subir o preço, enfim, né, o que a gente acabou de ver, né, sem que eles nem mesmo percebam, eles estão, né, entraram na toca do coelho Bitcoin, o Bitcoin tem essa, né, uma, uma curva aí de aprendizado, né, bem complicada, que as pessoas, a maioria das pessoas não vão entender, né, sem muita pesquisa, você já demora para entender de fato o Bitcoin com todas as suas propriedades, né, e o que ele pode, né, os benefícios que ele pode trazer aí, sociais também, enfim, tudo, tudo sobre o Bitcoin, tanto tecnológico como social, enfim, segurança, criptografia, política, tem todas as áreas, né, pode afetar toda a nossa vida, e muitas pessoas não tem tempo aí para ficar pesquisando e se educar sobre essas coisas durante as suas vidas aí que são muito ocupadas, então os memes, né, podem dar aquela educação de uma maneira divertida, né, podem pelo menos iniciar, né, dar aquele passo e aquela faísca inicial, alright? Obrigado então por dar o seu, pelo seu tempo aí, pelo tempo do seu dia, por estar aqui escutando aí comigo, lendo esse artigo, espero que tenha gostado, é, tenha um bom dia, homie, bom dia aí para vocês, bitcoineiros, parceiros, é isso aí, não deixem de dar aquele like esperto aí, escrevam aí também qual é o seu meme favorito do Bitcoin, é, se tem um meme favorito, pessoal, algum meme que fez você entrar no Bitcoin, talvez, tem memes do Brasil aí que eu tentei inserir, né, mão de alface, sardinha e tal, mas é um pouco mais negativo, mas enfim, ajuda a educar também o pessoal, né, ninguém quer ser sardinha, ninguém quer ser mão de alface, alright? É isso aí, bitcoineiros, até a próxima, tchau!